São Luís Maria Grigno Montforte o grande segredo para se chegar à santidade e introdução o segredo e suas condições eis aqui o alma predestinada, um segredo que o Altíssimo me confiou e que não pude encontrar em nenhum livro, antigo ou novo. Pelo Espírito Santo eu confio a ti, contanto que o não comuniques senão as pessoas que o mereçam, por suas orações, esmolas, mortificações, pelas perseguições sofridas, pelo seu zelo na salvação das almas e pelo seu desprendimento. Que te sirvas dele para te tornar santa e celeste, por isso que só será grande este segredo para os que dele se utilizarem. Toma cuidado em não ficares de braços cruzados, sem trabalho, destarte meu segredo te serviria de veneno e seria a tua condenação. Que todos os dias de tua vida agradeças a Deus o privilégio que te concedeu ensinando-te um segredo que não mereces conhecer. A medida que dele te servires nas ações ordinárias da vida. Avaliarás então o preço e a excelência que, a princípio, por causa da multidão e da gravidade dos teus pecados, dos apegos secretos à própria pessoa, só muito imperfeitamente conhece-as. A preparação para recebê-lo antes de prosseguir, desejoso desse desejo diligente e natural de conhecer a verdade, reza devotamente, de joelhos, a Ave Maria, a Maria Estela e o Veni, Criator, pedindo a Deus a graça de compreender e saborear este mistério divino. Devido ao pouco tempo que temos, eu para escrever e tu para ler, dir-te-ei tudo resumidamente. Primeira parte papel de Maria em nossa santificação a necessidade de nos santificarmos por Maria é da vontade de Deus a nossa santificação. É necessária, portanto, imagem viva de Deus, resgatada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, a vontade divina em relação a ti, a alma, é que te torne santa como Deus nesta vida e gloriosa como ele na outra. Tua vocação, sem dúvida alguma, é a aquisição da própria santidade de Deus. Para este objetivo é que deve entender todos os teus pensamentos, todas as tuas palavras, ações e sofrimentos, todos os movimentos de tua vida. Do contrário resistirás a Deus, deixando de fazer aquilo para que te criou e conserva atualmente. Que obra admirável! A imundice e impureza! A criatura no Criador! O homem em Deus! Obra admirável! Eu o repito, mas de si mesmo é difícil e absolutamente impossível a natureza. Só Deus, por uma graça, e graça abundante e extraordinária, o poderá conseguir, mesmo porque nem a criação de todo o universo se lhe pode comparar. Nossa santificação exige a prática da virtude. Como farás, o alma? Quais os meios que escolherás para subir aonde Deus te chama? Os meios de salvação e de santificação, conhecidos de todos, indicados no Evangelho, explicados pelos mestres da vida espiritual, e praticados pelos santos, são necessários aos que se querem salvar e atingir a perfeição, a humildade de coração, a oração contínua, o abandono à divina providência, a conformidade com a vontade de Deus. Para a prática da virtude, necessitamos da graça de Deus. Para que bem nos utilizemos todos esses meios de salvação e de santificação, mistério se nos faz o socorro e a graça de Deus, graça que, em maior ou menor grau, é a todos concedida. Ninguém o duvide. Em maior ou menor grau, digo eu, porque Deus, ainda que infinitamente bom, não concede sua graça de modo igual a todos, muito embora de a todos a graça suficiente. A alma fiel a uma grande graça, pratica uma grande ação, com uma graça menor, pratica uma ação menor. O preço e a excelência da graça, dada por Deus e correspondida pela alma, fazem o preço e a excelência de nossas ações. São incontestáveis esses princípios. Para achar a graça de Deus, é necessário encontrar Maria. Tudo enfim se reduz a encontrar-se um meio fácil de obter de Deus a graça necessária para a santificação. É o que te quero ensinar. Aseguro-te, porém, que para achar a graça de Deus, é necessário encontrar Maria. Por que Maria nos é necessária? Porque somente Maria encontrou graça diante de Deus. Primeiro, somente Maria achou graça diante de Deus, tanto para si como para cada homem em particular. Os patriarcas e os profetas, todos os santos da antiga lei não puderam encontrar essa graça. Porque somente Maria é mãe da graça. Segundo, por isso que Maria foi quem deu ser a vida ao autor de toda graça, é que a chamamos mãe da graça, mater gratial. Porque somente Maria possui, depois de Jesus, a plenitude da graça. Terceiro, Deus Pai, de quem procedem, como de sua fonte essencial, todo dom perfeito e toda graça, deu-lhe todas as suas graças. De modo que a vontade de Deus, como dizesse Bernardo, lhe é dada nele e com ele. Porque somente Maria é a tesoureira de todas as graças de Jesus. Quarto, Deus a escolheu para tesoureira, econômica e dispensadora de todas as suas graças. De sorte que todas as suas graças e todos os seus dons passam por suas mãos. E segundo o poder que ela recebeu, como diz São Bernardino, ela distribui a quem quer, como quer, quando quer e quanto quer, as graças do Pai Eterno, as virtudes de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo. Porque para ter Deus por Pai, é necessário ter Maria por mãe. Quinto, assim como, na ordem natural, uma criança tem que ter um pai e uma mãe, da mesma maneira na ordem da graça é preciso que um verdadeiro filho da igreja tenha a Deus por Pai e Maria por mãe. E se se glória de ter a Deus por Pai, não tendo por Maria a ternura de um verdadeiro filho, é um enganador que só tem por Pai ao demônio. Porque os membros de Jesus devem ser formados pela mãe de Jesus. Sexto, desde que Maria formou o chefe dos predestinados, que é Jesus Cristo, a ela também compete formar os membros desse chefe, que são os verdadeiros cristãos. Pois uma mãe não forma a cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Quem quiser, pois, ser membro de Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, deve ser formado em Maria por meio da graça de Jesus Cristo, que nela reside em toda plenitude, para ser plenamente comunicada aos verdadeiros membros de Jesus Cristo e aos céus verdadeiros filhos. Porque é por Maria que o Espírito Santo produz os predestinados. Sétimo, havendo o Espírito Santo desposado Maria, e tendo produzido nela, por ela e dela Jesus Cristo, essa obra-prima que é o Verbo Encarnado, e como nunca a repudiou, continua a produzir todos os dias nela e por ela de uma maneira misteriosa, porém verdadeira, os predestinados. Porque é Maria que está encarregada de alimentar as almas, e de fazê-las crescer em Deus. Oitavo, Maria recebeu de Deus um domínio particular sobre as almas para nutri-las e as fazer crescer em Deus. Santo Agostinho diz mesmo que neste mundo os predestinados são todos encerrados no seio de Maria, e que não nascem senão quando essa boa mãe os gera para a vida eterna. Por conseguinte, como a criança tira todo o alimento de sua mãe, que o dá proporcionado a sua fraqueza, da mesma maneira os predestinados tiram todo o alimento espiritual e toda a sua força de Maria. Porque Maria deve habitar nos predestinados. Nono, foi a Maria que Deus Pai disse, Em Jacobim habita, minha filha, habita em Jacó. Foi a Maria que Deus Filho disse, Em Israel a hereditare, Minha querida mãe, tem de vossa herança em Israel, quer dizer, nos predestinados. Enfim, foi a Maria que o Espírito Santo disse, Inelectis mesmit radices, Lançaí, minha esposa fiel, raízes em meus eleitos. Todo aquele, pois, que é eleito e predestinado tem as má. Virgem habitando em si, quer dizer, em sua alma, E aí a deixa lançar raízes de profunda humildade, de ardente caridade e de todas as virtudes. Porque Maria é o molde vivo de Deus e dos santos. Maria é chamada, A gostinho, e é, com efeito, O molde vivo de Deus, Forma dei, O que quer dizer que foi nela somente que Deus feito homem foi formado ao natural, Sem que lhe falte nenhum traço da divindade. E é também somente nela que o homem pode ser formado em Deus ao natural, Tanto quanto a natureza humana é disso capaz, Pela graça de Jesus Cristo. Um escultor pode fazer uma figura ou um retrato ao natural de duas maneiras. Primeiro, servindo-se de seu engenho, de sua força, de sua ciência e dos instrumentos adequados para fazer essa figura de uma matéria dura e informe. Segundo, pode lançá-lo numa forma. A primeira é demorada e difícil, e sujeita a muitos acidentes. Muitas vezes basta um golpe de cinzel ou de martelo mal dado para estragar toda a obra. A segunda é rápida, fácil e suave, quase sem trabalho e sem esforço, Contanto que o molde seja perfeito e reproduza o original, E que a matéria de que se serve, fácil de se manipular, não resista de maneira alguma a sua mão. Molde perfeito em si mesmo, e que nos torna perfeitos em Jesus Cristo. Maria é o grande molde de Deus, feito pelo Espírito Santo, Para formar ao natural um homem Deus pela união hipotética, e para formar um homem Deus pela graça. Não falta a este molde nenhum traço da divindade. Quem quer que nele se deixe manejar, nele recebe todos os traços de Jesus Cristo, Um verdadeiro Deus, de uma maneira suave, proporcionada à fraqueza humana, sem muito trabalho e agonia. De uma maneira segura, sem temor de ilusão, pois o demônio nunca teve e jamais terá acesso até Maria, Santa e Imaculada, sem sombra da menor mancha de pecado. De uma maneira pura e divina. Ó alma querida, que diferença entre uma alma formada em Jesus Cristo pelos caminhos comuns dos que, Como os escultores, se fiam na própria habilidade e se apoiam em seu engenho, E uma alma bem manejável, bem desligada, bem fundida, e a qual, sem nenhum apoio em si mesma, Se lança em Maria, e aí se deixa manejar pela operação do Espírito Santo. Quantas manchas, quantos defeitos, quantas trevas, quantas ilusões, quanto da natureza, Quanto de humano na primeira alma, e como a outra é pura, divina e semelhante a Jesus Cristo. Porque Maria é o paraíso e o mundo de Deus. Absolutamente não há nem haverá jamais criatura na qual Deus seja maior, fora de si mesmo, Do que na divina Maria, sem excetuar nem mesmo os bem-aventurados, os querubins, os mais altos serafins, No próprio paraíso. Maria é o paraíso de Deus e o seu mundo inefável, no qual o Filho de Deus entrou para nele operar maravilhas, Para guardá-lo e nele se comprazer. Ele fez este mundo para o homem peregrino. Fez o mundo para o homem bem-aventurado, o paraíso. Fez, porém, um outro para si, a que deu o nome de Maria. Mundo desconhecido de quase todos os mortais cá na terra, E incompreensível a todos os anjos é bem-aventurados, lá no céu, E que admirados de ver a Deus, tão elevado e tão elevado e tão recuado de todos eles, Tão separado e tão oculto em seu mundo, que é a divina Maria, exclamam dia e noite, Santo, Santo, Santo! Para no qual o Espírito Santo faz entrar nossa alma para e encontrar a Deus. Feliz, mil vezes feliz a alma, aqui embaixo, A qual o Espírito Santo revela o segredo de Maria, para conhecê-lo, E a qual ele abre esse jardim fechado, para aí penetrar, esta fonte selada, Para dela tirar e beber a grandes sorvos a água viva da graça. Esta alma achará somente Deus, sem criatura, nesta admirável criatura. Porém Deus ao mesmo tempo infinitamente santo e elevado, Infinitamente condescendente e proporcionado à fraqueza dela. Desde que Deus está em toda parte, pode-se achar em toda parte, mesmo no inferno. Porém não há lugar algum onde a criatura o possa achar mais próximo de si e mais proporcionado à sua fraqueza do que em Maria, Pois que foi para isso que ele aí desceu. Em todas as outras partes ele é o pão dos fortes e dos anjos. Mas em Maria, ele é o pão das crianças. Porque Maria, longe de ser um obstáculo, lança as almas em Deus e une-as a ele. Que ninguém pense, com alguns falsos iluminados, Que Maria, como criatura, seja um empecilho à união com o Criador. Não é mais Maria que vive, é somente Jesus Cristo, é somente Deus que vive nela. Sua transformação em Deus ultrapassa mais ainda a de São Paulo e dos outros santos, Mais do que o céu ultrapassa a terra em elevação. Maria não é feita senão para Deus, e basta que ela prenda uma alma a si própria, Que, ao contrário, logo a lança em Deus e a une a ele com tanta maior perfeição quanto mais a alma se una a ela. Maria é o eco de Deus, que não responde senão Deus, quando se lhe grita, Maria, que não glorifica senão a Deus, quando com Santa Isabel, a chamamos bem-aventurada. Conclusão desta primeira parte para tornar-se santo, é preciso, pois, encontrar Maria, A medianeira das graças, e isto por uma verdadeira devoção à Santa Virgem. A dificuldade está, portanto, em saber encontrar verdadeiramente a Divina Maria para encontrar toda a graça abundante. Deus, sendo o Senhor absoluto, pode comunicar por si mesmo o que ordinariamente não comunica senão por Maria, Não se pode negar, sem temeridade, que não o faça algumas vezes. Um, no entanto, segundo a ordem que a Divina Sabedoria estabeleceu, Ele não se comunica aos homens na ordem da graça senão por Maria, como diz São Tomás. É necessário, para subir e unir-se a Ele usar o mesmo meio de que Ele se serviu para descer a nós, Para se fazer homem e nos comunicar suas graças. E esse meio é uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem.